Olá, dia 4 de novembro de 2016, sexta-feira. Olha, semana de bons jogos no futebol brasileiro. O Copa do Brasil, Atlético Internacional, 2x2, grande jogo. O Grêmio, 0x0 contra o Cruzeiro, classificou o Grêmio, classificou o Atlético Mineiro. Vão decidir o título. A Chapecoense, né? Uma grata surpresa. Aliás, diga-se de passagem, muito pouco divulgada pela imprensa brasileira. Esse canal fechado aí, pouco, a não ser a transmissão do jogo pela Fox. Pouca coisa, pouca notícia, pouco destaque. Deram a classificação da Chapecoense. Classificação não. O bom empate da Chapecoense lá na Argentina contra o São Lourenço. E agora decide em casa o direito do dia final, provavelmente com o Independiente, lá da Colômbia, de Medellín. Foi uma semana boa. Não perdemos na Série A porque não jogamos, que o Figueiredo costuma perder, quase está acostumando, né? Pegou o costume de perder. E agora vem um fim de semana com bons jogos e uma rodada que pode começar a definir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Muito embora entenda que a parte de baixo está praticamente definida. Isso na Série A, também na Série B. Acho que o Internacional não cai. Aí já se sabe aqueles que cairão. A antepenúltima rodada da Copa Santa Catarina. Três jogos aí, 16 horas, tem que ser no mesmo horário. O jogo do Barroso, o jogo do Tubarão e o jogo do Porto. Dois envolvem rebaixamento e o envolvem classificação, posição, para ver quem decide o título em casa. Dois não valem nada. O Ercílio Luz e o Marcílio Dias, que inclusive pode ser até no sábado. Não sei, acho que... Não pode ser não, já vamos saber já. Só olhar aqui a arbitragem. Vai ser domingo. Vai ser domingo? Vai ser domingo. Vai ser domingo? Vai ser domingo. Sábado, provavelmente, contra o Concórdia. Conta o Concórdia. Porque esse, o Marcílio Dias, a diretoria, está estudando uma outra data. Não se sabe se é domingo, se é no sábado. Ele está estudando outra data. E o... Mas vai ter um jogo sábado, né? Tem um jogo sábado que é o jogo do Concórdia. Concórdia e Operaria. Também não vale nada, também. E vamos aí, vamos com o Barroso. Torcer para o Barroso ganhar o título. O título está sempre importante. Coroa, né? O ápice de uma participação, de um campeonato. Se não ganhar também, é normal, é natural, fez o suficiente. E o que é o suficiente? O suficiente é classificar para a primeira divisão. E isso já fez o Barroso e também já fez o Tubarão. Enquanto isso, aqui no Marcílio Dias, poucas novidades. Segundo as informações que eu tenho, diretoria trabalhando muito em termos de tentar começar a colocar a casa em ordem. Primeiro, batalhando aí para arrumar dinheiro para ir a Tubarão jogar contra o Ercílio Luz. Vamos ver o que é que vão conseguir. Tomara que consigam dinheiro suficiente para isso. Porque tem que ir, agora não tem mais como não ir. E ver depois disso aí, de frigir dos ovos aí, o que vai acontecer com o Marcílio Dias. Uma coisa é certa. A maioria desses jogadores aí, os profissionais mesmo, vão embora. Não tem como segurar até julho do ano que vem. E o que der para aproveitar aí nos juniores, devem permanecer por aqui, dar umas férias, depois retornarem. Até porque o campeonato juvenil e juniores já começa a partir do mês de março. Isso aí é o possível, provável futuro da equipe do Marcílio Dias. Mas eu bati um papinho hoje de manhã com um desses pessoal que estão assumindo o clube. Diz que a situação é muito mais feia do que se pensa. Rapaz, olha, se é mais feia do que eu penso, então é o capeta fantasiado de diabo. Tem outra explicação. Tá louco, o que é isso? A primeira é porque tu pensa muito negativamente. Ah, penso, sempre penso negativamente. Aí multiplicado vai para o capeta. Eu pensei positivamente no campeonato, quando começou, né? Os outros dois anos eu disse, volta só pela camisa. Esse ano o que é que eu disse? Não vai a lugar nenhum. Vê se foi. Não, mas não é nada disso? Não, não é nada disso. O que é? Tu tá falando do lado financeiro. Não, todos os lados. O futebol que fizeram também e tudo. Foi o cão chupando manga. Tá louco, o que é isso, cara? Fizeram de tudo que não podia ser feito. Como é que é o cão chupando manga? Cão chupando manga, é coisa mais... Tu bota na internet, olha, bota ali. Cão chupando manga, para te ver que coisa feia. Tá bom. Estamos entrando no ar, pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, nosso Unisport desta sexta-feira e que tem o apoio de Rai Rodas Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefone Zevanoli, 1008, e o telefone 3241-2809, a Rai Rodas, que quem fizer algum serviço na loja até o mês de dezembro, comprar alguma bicicleta, peças e concertos, tudo isso aí, vai concorrer, antes do Natal, a uma caminhonete zero quilômetro importada. Boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde, amigos. É lógico que a situação do Marcílio é uma situação complicada, todo mundo sabia que era complicada, inclusive agora a sequência. Porque na época em que eu jogava, quando você assinava lá para participar do campeonato, fosse juvenil, fosse mesmo amador, você já era vinculado ao clube e você jamais sairia se não houvesse o consenso da diretoria. Hoje não, hoje mudou, hoje você tem contratos que tem início e fim. Então esses garotos que estão lá, que você está dizendo que talvez vão ser aproveitados, para eles ficarem, eles vão ter que ter ou ainda contrato em vigência, ou vão ter que renovar, vão ter que acertar com a equipe, com o clube, para permanecer. Então tem jogadores que estão ali hoje jogando e que eu acredito até que o contrato vá até o mês de dezembro. Ah, deve ir em novembro, né, que termina o campeonato. É, não, eu estou dizendo esses mais jovens, né. O correto seria vincular esses jogadores por mais tempo. Vincular como? Não, mas eu estou dizendo o correto, Zé, eu estou dizendo o correto. O correto seria vincular mais tempo. Você tem que saber a qualidade do jogador, se ele vai produzir, se não vai produzir, se ele tem tendência de produzir, para você poder fazer uma avaliação, o quanto você vai ter que investir nesse atleta para uma futura negociação. Ela tem que ficar mais 20 dias com esses atletas, que eles agora têm que separar, o que é que vai embora? A minha opinião, terminou o campeonato, ó, esse aqui não tem condições, esse, 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 vão embora. Não, no mínimo eles vão fazer, ó, qual é o fluxo de caixa do Marcílio? Fluxo zero. Zero, não tem dinheiro. Fluxo zero, vai todo mundo embora. Não, eles vão ter que ficar com alguns jogadores. E vai pagar como? Para os juniores, os juniores é ajuda de custo. Os juniores é ajuda de custo. Mas não é que seja ajuda de custo, você tem que ter contrato, Zélio. Não, faz o contrato, bota lá um salário mínimo na carteira. Se não tiver dinheiro para dar um salário mínimo para um cara que vai disputar um campeonato catarinense de juniores, que pode ser aproveitado de profissional, então fecha as portas. Compra prego, prego está barato, pega o martelo, vai ali e fecha as portas. Se eu estiver lá, se eu estiver a olhar um elenco de juniores, e Ju e Ju e Juvenil junto, pô, tem aqui 20, mas dá para aproveitar 8. Se eu não tiver dinheiro para registrar 8 com salário mínimo, que é o que pode, é o mínimo, para aproveitar lá para os juniores e depois aproveitar para o campeonato, para o elenco, Bota o prego, bota o prego e não toma tempo de ninguém. Você está falando o que você faria. Você tem que perguntar para mim, que sou atleta, se eu aceito receber esse salário mínimo. Todo ele aceita. Não, deixa eu perguntar para mim. Então, ali sem receber, rapaz. Não, mas tu tem que perguntar para mim. Então, ali sem receber, rapaz. Vou te dar o salário mínimo para te jogar os juniores. Quando terminar os juniores, vem o campeonato da segunda divisão. Aí, nós vamos ver o teu aproveitamento e vamos te pagar daí um reajuste para te jogar realmente um profissional. É isso que tem que fazer. Eu sei, Zé, mas está difícil você administrar o futebol, porque o futebol está caro. O futebol, esse grupo que pegou o Marcílio agora aí, a diretoria executiva, ela quando pegou, pegou sem saber absolutamente nada e nem um recurso a receber. Nenhum recurso a receber. Então, tem que buscar, fazer mágica para poder cumprir os compromissos até o final do campeonato. E aquilo que eu falei ontem, que eu ia dizer, disse para você, que eu ia trazer para você, tá? O Marcílio Dias pagou na terça ou quarta-feira, não sei agora exatamente o dia, depositou na conta da associação de clubes a taxa de arbitragem referente ao jogo do Juventus. Tá, não vem mais de que obrigação. Não, mas você falou para mim, aqui, o nosso telespectador, você bateu no peito, que eles iam cobrar numa taxa futura, não sei o que. É, era, é, se não tivesse era assim, mas arrumaram, pagaram, fizeram mais do que obrigação. Não, não, não é, não é isso. Pagar dívida é obrigação. Eu não estou te devendo lá do Trimania. Sim. É obrigação, é favor que estás fazendo para mim ou eu que devo para ti. Eu já te botei no... É, ah, não é. Pagar, não é, está devendo pagar, não é mais do que obrigação. É pagar, pronto, acabou, tem que pagar. Não, mas nós estamos aqui discutindo um assunto que você disse que não era para os clubes pagarem. Os clubes não vão pagar, a associação vai pagar e futuramente vai tirar. Vai tirar, é isso que eu sabia. Não, é a associação, ela antecipa para evitar problemas, antecipa, você tem pelo menos uma semana para poder depositar o dinheiro. Ah, isso aí também não adianta de nada também. Semana também, tem o caso de virar. Mais uma semana para o cara correr atrás. Vamos ao break, que é terminando a sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport desta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Hoje é sexta-feira. Não diz o resto que dá mexã. Já fiz um aí sem querer. Dá zebra. Estão pensando, daqui a pouco eu estou fazendo mexã. Tá bom. Até que dá para dar uma pensada com o Diego para trocar. Tem apoio de quem esse programa? Segundo bloco. Esse segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Martílio Dias. E nessa semana, nessa quinzena agora, de novembro, o Paraty está dando 10% de desconto, promoção da semana de aniversário. Desce aquele recado que eu mandei para ele ontem? Não, tinha muita gente lá ontem e não deu para falar. Gente, vamos à tabela aí dos jogos do final de semana? Vamos lá. Na Série B do Catarinense, oitava rodada. Oitava? Claro, penúltima. É a última, depois? Depois é a nona. É a nona aí. Tá certo. O Marcílio joga em casa fora, agora depois joga em casa. O 18h30, sábado, Concórdia e Operário de Mato. No domingo, 10h30. Ercílio Luz e Marcílio, lá em Tubarão. Ah, vai ser 10h30, é? 10h30. 10h30. Mas tudo 10h30? Não. Ali é 16h, né? 16h, 16h. Houve um equívoco ali, 16h. Não, é que estava para ser decidido ou às 10h, todo mundo, ou às 16h. E decidiram para as 16h. 10h30, Barroso e Jaraguá, Juventus e Tubarão, Porto e Barra. Poderiam ter feito tudo 10h30, né? É melhor. Na Série B do Brasileiro. Hoje, 21h30, Vila Nova e Bahia. Interessa para o Havaí. Amanhã, sábado, 16h30, Brasil de Pelotas e Vasco. Isso não interessa. 17h, Ceará e Tupi. Não interessa. Sampaio Correia e Joinville. Já foram os dois. Atlético Guianiense e Goiás. Também não interessa. CRB e Náutico. Isso interessa. A vitória do CRB aí, ótimo. Havaí e Paraná. Interessa muito. 19h30. 21h, Bragantino e Oeste. Primeiro da fora da zona, com o primeiro da zona de rebaixamento. Na Série A, 34ª rodada. Faltando 5. Sábado, 17h. Fluminense e Botafogo. Oh, pé de laranja do homem lá vai descer para tudo. A motosserra vai passar por lá. 19h30. São Paulo e Corinthians. 21h. Ponte Preto e Santos. Só jogo bom, hein? Sábado. No domingo, 17h. Vitória e Atlético Paranaense. Palmeiras Internacional. Cruzeiro e Fluminense. Santa Cruz e América Mineiro. 19h30. Coritiba e Atlético Mineiro. Chapecoense e Figueirense. E o aqui, o Barroso ganha do Jaraguá? A tendência, sim. A tendência é o Barroso... O Jaraguá já está da mesma forma que está o operário de máfia. O Jaraguá está brigando contra o rebaixamento. Não esquece. Mas só que é o seguinte, o que aconteceu com o operário de máfia? Aconteceu com o Jaraguá e aconteceu também com o Porto. Eles... Acabou o dinheiro e estão todo mundo esperando para terminar no desespero a situação. E logicamente que o Barroso vai ter que fazer o seu dever de casa, porque o Tubarão também joga contra outra equipe do Jaraguá do Sul, que é contra o Juventus. E os dois estão brigando para ver quem é que chega na frente. Agora, na tabela de classificação, quem está liderando, quem decidiria hoje o título em casa seria o Tubarão, que tem uma vitória a mais. O Jaraguá vai... Não cai. Cai o Porto, sabe por quê? Porque o Porto tem os dois jogos fora de casa. Tem o operário na última e tem o... E tem o... Ah, não. Nessa ele joga com o Barra em casa. E tem o operário na última. Tem o operário na última. O operário já... O operário mandou todo mundo embora já. Está praticamente acontecendo... É, então aí abre até uma possibilidade do Porto ainda conseguir escapar, tá? Por essa razão que o... Para mim é, fica nos dois, né? Não tem outro. Não, não tem. Ou é o Porto ou é o Jaraguá que vão para a terceira divisão. Eu falei Fluminense, Botafogo? Não, né? Falei Flamengo e Botafogo, né? Não, botasse Fluminense. Mas aqui estava o quê? O Luque está me corrigindo aqui? Não, não. Eu estava lá até que houve um lapso. Ah, lá estava errado? É. É, realmente. Vamos lá. Luque, desculpa. Foi um engano aqui do nosso editor aqui que não erra nunca. Errou hoje. Também tem direito de errar uma vez, ó. Ele acerta 999. Que nada, isso aí foi um teste para ver se o Luque estava esperto. Faz tempo que o Luque não entra, né? Não, todo dia. Então vamos ver, não. Ele fica lá, fica só... Ele é o teu guarda-costas? Foi um... Ele é o teu anjo da guarda? Foi um erro aqui, Luque. Obrigado pela correção. Mas o nosso pequeno, grande homem aqui... Como é que é o nome dele? Marquinhos. Marquinhos. Cometeu um equívoco. Isso aí. Nós aqui não erramos, nos equivocamos. Né? Ele se equivocou. Não, nós erramos. Não, nós só equivocamos. Nós erramos. Nós assumimos... Já está corrigido, tá? O Juventus e Tubarão. O Tubarão tem que também conseguir resultado, né? Para decidir em casa, né? Lógico. Não, os dois vão jogar a última partida. É Tubarão e Barroso lá. Isso aí já está definido lá. Não, o que vai definir é esse jogo lá. Entendeu? A não ser que aconteça uma zebra aí. Do Barroso agora contra o Jaracá. Do Juventus. Do Tubarão contra o Juventus. Mas o jogo definitivo que vai decidir vai ser... Tubarão e Barroso lá. Aí o look me deixa todo bobo, né? É só para engrandecer o grande trabalho de vocês. Sempre correto. Aí ele está... Quer acabar conosco, né? O que é que chegou aqui? Isso aqui é uma notícia de... De arromba. Pô, material esportivo são furtados em local de treinamento do Barra Futebol Clube. A rouparia do centro de treinamento do Brejeiros é lá em Camboriú. Lá para dentro do Colégio Agrícola ali. Sim. Onde fica o centro de treinamento. O centro de treinamento. É. O centro de treinamento do Camboriú, né? Que eles usam, né? Onde as categorias de base do Barra Futebol Clube realizam treinamento. Foi furtada na madrugada desta quinta-feira. Foi feita uma abertura na parede do local e foram levados material esportivo diversos. Como roupas de viagem, calções de jogos e bola de futebol. O futebol foi percebido nesta manhã, quando o roupeiro Rafael Miranda, das categorias de base do Barra Futebol Clube, chegou ao local para trabalhar. O treinamento desta quinta-feira foi cancelado. Não tem roupa. E os garotos do sub-15, sub-17, retornam aos trabalhos na sexta-feira. Hoje, dia 4, com uma atividade física na praia. Porque, de certo, não tem nenhum uniforme. Caso saiba de alguma atividade suspeita relacionada à venda de material esportivo relacionados ao Barra Futebol Clube, comunique à polícia, por favor. Vinícius Las Casas, assessor de comunicação. O celular dele é 3199741, 99741, 4915. Lamentável, né? É, em todos os aspectos. É, lamentável, né? Eu não consigo entender como é que você vai fazer o furto exatamente no material esportivo e que não tem... O cara não vai poder vender. Não vai poder. Não vai poder vender, não vai poder usar nada. Se ele estiver desfilando com a camisa, vai ser flagrado. Vai ser flagrado. Ah, eu vou te contar, né? Aí, não, é lamentável, lamentávelmente. Que tem acontecido isso lá no centro de treinamento do Barra. E o Barra agora vai ter que improvisar um uniforme, então. Coitado do Barra. Vai ter que improvisar. Não, mas eu acho que foi mais da base, pelo que eu estou sentindo aqui. Porque aqui foram levados os materiais esportivos. Não, mas deve estar tudo, porque concentra tudo lá, né? Roupa de viagem, calção de jogos e bola. Não, mas isso tudo concentra lá, né? É. Toda a parte esportiva dele está tudo concentrado lá. É lamentável. Não tem que dar jeito. O... Aqui na Série A. Primeiro vão a B. Atlético Goianiense. Daí. Não, o Atlético Goianiense, ele fez por merecer de estar hoje liderando. Joga com o Goiás, hein? Grande joga, hein? Não, mas ele fez por merecer estar liderando. O Vasco da Gama, que era tido como o acervatido, foi batido. Não conseguiu se manter dentro da competição com a sua força máxima. Sofreu alguns revés e deixou a equipe do Atlético Goianiense brigar pelo título da segunda divisão. E vai ser difícil. O Vasco vai ter que ralar para poder tirar essa vantagem que tem o Atlético Goianiense. Aqui tem um jogo interessante. Sampaio, Correio e Joinville. Então, o Joinville vencendo, Zé Lio, ele tem que vencer tudo, tá? É a 34ª rodada, vão faltar aí 5 rodadas. Então, ele vai ter que vencer absolutamente tudo. E começando nesse jogo. Não vai vencer, pai. Não vai vencer. Venceu até agora no campeonato, a Micharia. Vai vencer as últimas 5 lá de Paraná. Havaí e Paraná é a oportunidade do Havaí dar uma refrescada, né? Vou dizer que, Zé Lio, se o Havaí perder para o Paraná, fica na 2ª divisão. Se ele ganhar do Paraná, ele está na 1ª divisão. Eu acho que ainda é cedo para dizer. Não é cedo, não. É cedo porque o Náutico pode ganhar? Ele vai pegar o Náutico e vai pegar o Londrina. São dois jogos de confronto direto. Tá, mas o Londrina é lá em Londrina. Não te esquece disso. E o Náutico... Então, tu acha que é fácil o Havaí ganhar lá em Londrina? O Náutico hoje está 1 ponto só atrás do Havaí e o Londrina está 1 ponto atrás. Pois é. Não. Uma vitória não... Dá uma refrescada, mas não garante nada. O que? Vitória sobre o Paraná? Sobre o Paraná dá tranquilamente. Tá, na tua opinião. Aí 16 pontos em disputa, a diferença é 1. 12 pontos em disputa, a diferença é 1. Já está classificado. Vamos embora, vamos. Vamos passar esse minuto que tem ali e vamos embora. Por quê, Zé Lio? Um abraço até domingo. Por que tu quer ir embora cedo? Domingo, 21 horas. O que só prevalece? O que só prevalece só a tua vontade? O que só prevalece o seu pensamento? Quem eu te apresento? Vai estar aqui conosco, domingo, no programa, o Toninho Camarão conosco. Confirmou? Confirmou. Toninho Camarão. Bom papo, bom papo. Vamos bater um papo legal aí. Vê se ele quer ser presidente do Marcelo Memer, diz o que ele quer ser. Mas pra frente. Deixa os caras ajeitarem a casa que daí ele vem. Pra frentemente, como os outros? Pra frentemente. Tá bom. Até domingo, 21 horas, com o nosso Univales Pot. Até lá. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho